O exercício também ligado a essa situação de relevo. Quanto à estrutura geológica do território, julgue os itens. Possuímos basicamente três tipos de terrenos cristalinos, dois pontos, cristalinos, sedimentares e vulcânicos ou basálticos, correto? Vimos em vídeo anterior sobre isso. Os terrenos cristalinos são antigos, pré-cambrianos, ou seja, formados do arque ou proterozoico. 32% dos terrenos são arqueozoicos, 4% proterozoicos. Cuidado com isso nas provas. A importância dos 4% de terrenos proterozoicos do Brasil são os grandes recursos minerais metálicos, ferrosos e não ferrosos do nosso país. Os terrenos cristalinos são antigos, pré-cambrianos, formados de granito e gnaice, que é uma rocha metamórfica. Correspondem à base de todo o território nacional, constituindo o chamado embasamento ou complexo cristalino brasileiro. Correto. Número 3. Os terrenos sedimentares são resultantes do resfriamento magma. Não, senhor. E formam as bacias sedimentares que correspondem a cerca de 60% da superfície do território nacional. Os terrenos sedimentares são formados por estratificação ou acamamento, deposição de sedimentos, e não por resfriamento do magma, que nós teríamos aí, provavelmente, os terrenos vulcânicos, né? Ou mesmo, em alguns lugares, terrenos cristalinos. Na superfície do Brasil, verificamos a seguinte distribuição dos tipos de terreno. 60% sedimentares, então está falso. 36% cristalino, então está falso. Também 4% basálticos eruptivos, né? Que dão origem à terra roxa, então está falso. Alternam-se na superfície do país os terrenos cristalinos, formando os escudos cristalinos, as rochas mais antigas, o embasamento. E os sedimentares, formando as bacias sedimentares, que são ricas em combustíveis fósseis. Exercício clássico de vestibulares, cola conosco aí, dá aquele grau, já é Elvis, filhão.